Eu me senti totalmente fragilizada diante da Isabel. Por mais que você queira disfarçar, existe alguma coisa entre você, a Virgínia e o César. E eu não sei também se com o doutor Moretti. Alguma coisa que eu deveria saber e não sei. Patilho, pelo amor de Deus, você agora vem com essa história todo santo dia. Não há segredo nenhum, meu Deus. Eu juro por Deus. Está muito difícil acreditar nesses seus juramentos. Isso porque a sua reação diz exatamente o contrário. Você se apavora toda vez que nós conversamos. Isso quando não finge que está dormindo ou sai fugida antes que eu me levante. É que eu fico nervosa com tanta cobrança, com tanta desconfiança. Eu não mereço ser tratada assim. Patilho, você está vendo fantasmas. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Enquanto houver esse fantasma entre nós, nosso casamento está gravemente abalado, Helena. E mais ainda. Meu amor por você está ferido. Uma ferida que pode ser mortal. Eu fui atrás do César para falar com ele, mas ele estava viajando. O mesmo com o doutor Morante. Mas depois eu me senti um tremendo idiota. Quem tem que me responder é você. Não um estranho. Não tem que perguntar para ninguém. Para você, que é minha mulher. É você que tem que me responder. É você que tem que me dizer o que seja o que for. Seja o que for que você esteja me escondendo. Bom dia, Daniela. Bom dia. Bom dia. Você quer que sirva agora ou vai esperar a dona Helena acordar? Não, ela já levantou. Não está mais no quarto. Eu vi quando ela saiu cedinha, disse que não dormiu direito, que ia dar uma caminhada. Parece que o tempo vai firmar, hein? Uma semana de chuva, quem aguenta? O que foi feito não pode ser mudado, Virginia. Ficou pra trás. É uma dor com a qual eu vou ter que conviver pelo resto dos meus dias. Talvez muito além, até o juízo final. Mas é uma dor que me pertence a mais ninguém. Você envolveu muitas vidas nessa trama toda, sabe Helena? E você não tá sozinha nessa história, mesmo que você pense assim? Tem o Atilho, o César, Marcela, a Eduarda. Você envolveu essas pessoas nesse ato absurdo. Elas foram lesadas. Eu acho que só o Atilho... A Eduarda foi lesada também. Eduarda, de jeito nenhum. Ela tem um filho. Seu filho, Helena. Irmão dela. Ela foi lesada, claro que foi. Você tirou o direito da Eduarda viver o destino que Deus reservou pra ela. Você reescreveu a história dela. Ela tá vivendo uma mentira, uma falsa. Você tava brincando de Deus. Eu não brinquei de Deus. Eu fui mãe. Ali, no desespero em que eu estava, acabando de saber que a Eduarda tinha perdido o útero. Ela ali, desacordada, frágil, indefesa. O filho dela morrendo na minha frente. Eu não poderia ter agido de outra forma. Eu sou mãe. Eu tava sendo informada de que a minha filha jamais seria mãe. Eu tinha que ter trocado essas crianças assim. Não foi loucura. Virgínia. Foi amor. Helena, eu amo muito os meus filhos. Muito. Eu faria qualquer coisa por eles. Mas eu jamais... Eu jamais abriria a mão de nenhum dos dois. Por nada. Por ninguém. Você abriu o mundo, Marcelinho. Você tirou o direito dele ser seu filho, Tem que ser filho do Atílio. Também ele é tão seu filho quanto a Eduarda é. E você dispôs da vida dele. E você tirou a identidade dessa criança, Helena. Virgínia, que mãe não daria seu próprio coração pra filha poder viver? Eu dei meu filho. Eu dei parte de mim. Pra Eduarda poder ser. Pra Eduarda poder viver inteira. Conta pra ti, Helena. Conta pro Atílio. Antes que ele desculpa por conta própria, ele não vai te perdoar. Nunca conta pra ele. Expõe teus motivos, Helena. Ele tem um coração tão generoso. Quem sabe ele não ajuda a consertar esse erro. Mas do jeito que a coisa tá, você vai acabar perdendo o homem que você ama. O casamento da gente já tá abalado. O amor também. Ele tá desconfiado de que uma coisa muito grave aconteceu e eu tô escondendo. Cada gesto meu é motivo de uma pergunta, de uma observação crítica. Me sinto no microscópio. Sendo vasculhada a cada minuto. Ele mudou muito comigo. Temos tido discussões. Ele tá frio. Ele tá distante. Homem nenhum consegue viver a sombra de uma dúvida, Helena. Seja o que for. Ele já te conhece o suficiente pra saber que tá acontecendo alguma coisa com você, claro. A dor salta pelos teus olhos, querida. Mesmo quando você tá sorrindo lá no fundo, Helena. Tem um brilho tão triste. Se eu contar pro Atílio, será que eu não vou perder igual? E o que é pior, eu perco a minha filha também. O menino também é filho dele, que tem os mesmos direitos que você, Helena. O Atílio é um homem sensível, tem um coração generoso. Ele não ia arrancar essa criança dos braços da Eduarda. Jamais teria uma atitude intempestiva, drástica. Ele ia dar um jeito. Mas pra isso você tem que confiar. Não posso correr esse risco, Virgínia. Eu já cometi o erro. Corrigir agora seria um erro ainda maior. E pior do que o primeiro. Sinto muitíssimo, querida, que eu tenha contribuído pra essa sua falta de paz. Que isso, Virgínia? O Atílio é um homem sensível, é um homem observador. De qualquer maneira, ele acabaria desconfiando que existe alguma coisa escondida. Oi. Eduarda. Oi, Virgínia. Tá boa? Tudo bem? Tudo bem. Oi, mãe. Tudo bom? Aham. Eu vim no rastro do seu perfume. Marcelinha. E Marcelinha? Ah, ficou lá na praia com a Lise e com a Juliana. Deixei lá mais um pouquinho. Tadinha me falou que você acordou cedinho, nem tomou café. O que houve, mãe? Esse calor, eu fico assim, sem apetite. É, mas ela falou que você se queixou de ter dormido muito mal e que você tava com enxaqueca. Tadinha exagerada. Acordei mais cedo, vim ver o mar. Você sabe que eu gosto. E com essa vida de trabalho e casa, quase nunca dá tempo. Sem certeza que tá tudo bem, mãe? Eu dou a maior força pra essa tentativa, sabe? Quem sabe agora vocês se acervam. Ai, pois é. Quem sabe começar a namorar outra vez? Ótima ideia. É, vocês tem que pensar no filho de vocês. É, eu tenho um pouco de medo de perder tudo que eu conquistei, sabe? Pode parecer bobagem, mas não é não. Se não der certo dessa vez, vai ser muito mais desgastante. Aí volta advogado, aí recomeçam as brigas intermináveis, as discussões. Eduarda, no amor quem manda é o coração. É verdade. Eu fico meio balançada mesmo por causa do Marcelinho. É muito importante uma presença masculina dentro de casa. Eu sei bem disso, né, mãe? Eu não tive. Eu sei o quanto é difícil pra cabeça de uma criança. Hora, 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 quem veio nos visitar. Que surpresa. Oi. Eu tive que vir até a cidade visitar um cliente e resolvi um assunto importante, como era aqui por perto. Acho que você nunca passou aqui na empresa antes. É que pra tudo na vida é uma primeira vez, né, Tia? Eu não quero atrapalhar vocês. Só dei uma passadinha. Não atrapalha, não. Só você vai perder essa imagem de gamu do nosso trabalho aqui, né? Essa é a nossa rotina. Essa é a nossa vida. Bom, pelo que você comenta lá em casa, já dava pra ter uma ideia. Problema em cima de problema. Tropeço em cima de tropeço. Um sacrifício atrás do outro. Não tem nem tempo de almoçar fora. Rotina dura, com certeza. Também não precisa exagerar, não é, Atilho? Eu, na verdade, acho até mais tranquilo almoçar por aquilo. Pelo menos é mais aconchegante do que um restaurante superlotado. Bom, essa é a vantagem, com certeza. Mas senta, senta aí. Não, não. Eu... Não, obrigada. Eu não quero interromper o almoço de vocês. Senta você. Você pode almoçar com a gente. Olha, não é aquela sua comidinha caseira, mas é bastante saborosa. O Atilho, pelo menos, nunca reclamou, não é? É, a salada é muito bem preparada. Eu conheço o cozinheiro aqui há anos. Quando é pra mim, que ele sabe que é pra mim, manda do jeito que eu gosto. Eu também sou obrigada, às vezes, em função de um contratempo, a fazer um lanche rápido na rua. Hoje, por exemplo, foi assim. Então, você pode nos acompanhar. Vem, senta aí, senta. Bom, então... Se for apenas uma visitinha carinhosa, sem nada de urgente, eu tenho certeza de que você não vai se importar que eu feche a pauta da reunião com o Atilho. É daqui a pouco e nós precisamos estar em perfeita sintonia. Claro que não. Fiquem à vontade. A segurança do shopping que o Duval está querendo construir, Atilho, você sabe que o desenho bate exatamente como você fez? Olha aqui. Saídas de emergência, extintores visíveis, reservatório de água compatível com o movimento diário de consumidores. O que você acha? É, depois do incêndio do Sanso Dumont, os empresários ficaram assustados. Porque o incêndio foi à noite, não tinha ninguém lá, era Atilho já, mas já pensou se fosse na hora do rush? Com o shopping é a mesma coisa.